O que tu encontrou de coisas que tu não esperava, trabalhar numa empresa pequena no Brasil, de realidades terríveis que somente tem no Brasil? Tu tinha experiência já de outros ambientes fora do Brasil, né? Então, eu tive uma experiência internacional de consultoria na Suécia e é muito frequente eu receber gringo. E eu tenho que explicar um pouco o Brasil para os gringos. E quem está no Brasil, às vezes, não tem noção. Então, o gringo que escuta um pouco como as coisas funcionam no Brasil, o cara acha que a gente é um hospício. Tem um exemplo de anteontem. Um caminhão nosso de mercadoria com 2 milhões e meio de reais de produtos variados tombou. E tomba-se. Caminhões tombam no Brasil. É impressionante. Eu estava falando, no dia seguinte eu estava entrevistando um cara da Alemanha, que é da área logística. Olha a coincidência, né? Segunda-feira tomba um caminhão meu. Terça-feira eu estou entrevistando um alemão do ramo logístico. E aí, como tomba o caminhão? Não se tomba. É que nem cair avião. Não tem esse negócio. E aí, quando tombou o caminhão, acontece no Brasil uma coisa muito comum. A população dos arredores vai saquear o caminhão. Então, dos 2 milhões e meio, tive que ver o que sobrou lá. Porque o povo vai lá e rouba as mercadorias. E o alemão, estupefato. Falando, não é possível, cara. Aqui na Alemanha, se toma um caminhão, coisa que já não acontece. Nunca. Never. O povo vai lá, presta socorro. Faz um perímetro para avisar os outros motoristas. Ajuda a recolher a mercadoria. É impensável que vão roubar a mercadoria que tombou. E isso é só mais um dia no Brasil. Isso é absurdo, né? Isso é o meu café da manhã. O rural brasileiro, assim, tu vê... Não é pessoas de baixa renda fazendo isso. Tu vê pessoas de média renda que se caiu perto da tua casa, tu vai lá e pega o que está lá. Vai lá e pega. Mas também você vê o exemplo de cima, né? Olha o Rio de Janeiro, cara. Não tem um cara que é fora da cadeia, né? Prende todos os governadores. Agora estão prendendo o prefeito também. O exemplo vem muito ruim. Impostos. Tipo assim, olha. Vem um chinês aqui e fala, ó. Quero fabricar no Brasil um produto. Me explica a cadeia tributária. Aí eu falo, ó. Então, você tem tempo, cara. Senta no sofá aqui. Você para quatro horas para eu explicar o resumo. O resumo executivo. O sumário executivo da regra tributária são quatro horas. Sofá e rivotril para o cara não pular da janela. Porque o cara pula em desespero. Como assim? ST? Cada estado muda o imposto e o crédito. E o produto você não consegue classificar. E o objeto social, né? Eu, por exemplo, eu preciso declarar no meu contrato o objeto social da empresa. Que é o que eu vou fazer. Então, eu sou lá, fábrica de computador. Aí, esse mês, eu resolvi começar a alugar os meus computadores. Ah, não. Não pode. Porque você não pediu autorização para o governo. Não está lá no objeto social. Fabricação e aluguel de computadores. Aí eu tenho que chamar um contador, um advogado para ir no cartório. Junta comercial. Vai para a junta comercial. Volta com pendência. Qualquer lugar minimamente razoável que quer gerar emprego. Ia falar, querido. Faça qualquer coisa desde que não seja ilegal. O dia que eu quiser traficar cocaína, talvez não pode. Ok. Entendo. Mas se eu estou fabricando computador e eu quero alugar meus computadores. Que faça. Faça. Cada etapa tem pequenos infernos e excremento mental. Que vai dificultando a vida das pessoas. Muito engraçado. Eu fiz uma narrativa uma vez de algumas questões dessa e tal. E um estudante botou um comentário lá no nosso site do ranking. Olha, eu contei para o meu professor de história, tudo isso aqui. E ele disse que ele não acredita. Que simplesmente não é verdade. É tudo inventado. Então a parcela das pessoas que não tem noção. Exato. E do preço. Como isso cai no bolso da pessoa. Isso responde muito daquelas perguntas. Por que é tão caro as coisas no Brasil? As pessoas não têm ideia. Nós fizemos um vídeo para o ranking também recentemente. Nós comparamos dois produtos idênticos. Um iPhone 11 e uma caixa de som JBL. Escolhi esses produtos. São produtos mundiais. Eu consigo comparar loja oficial da Apple com loja oficial da Apple. Loja oficial da JBL com loja oficial. A caixa de som, se não me engano, estava R$ 699 nos Estados Unidos. R$ 699. E no Brasil R$ 1.899. O mesmo produto no mesmo varejista. O celular da Apple era alguma coisa tipo R$ 4.000 contra R$ 9.000 no Brasil. A média que a gente encontrou foi 110% de diferença de preço. Fica aquela pergunta. Por que eu brasileiro vou pagar 110% a mais no mesmo produto, no mesmo lojista? E a gente faz essa pergunta e ainda muita gente começa nos comentários. Ah não, é porque a empresa é gananciosa. Essas empresas são gananciosas. E eu falo, mano do céu, bate a cabeça na parede até você começar a pensar. Quer dizer que a Apple é boazinha no mundo inteiro. Ela é generosa na Índia, é generosa nos Estados Unidos, é generosa na Alemanha. Mas aí no Brasil, magicamente, ela vira do mal. Ela quer cobrar. Aí o cara embaixo, não, mas é que brasileiro é burro e gosta de pagar. Eu falei, não é possível isso. E aí você começa a explicar que existem camadas de custo aqui. Que começa pelos impostos, mas não é só imposto. Exato. São duas coisas. O imposto mais alto é um motivo. E tem outro que piora ainda, que é o inferno burocrático. Que exige você ter um exército. Eu tenho mais pessoas na Multilaser hoje. Se somar, contador, área fiscal, advogado tributarista, despachante. Eu tenho mais pessoas calculando quanto eu tenho que pagar de imposto, carimbando os diversos carimbinhos e cuidando de toda a burocracia, obrigações acessórias, impostos, portarias, atender tudo. Eu tenho mais gente nisso do que pessoas desenvolvendo produtos, criando coisas para poder vender. É surreal. Tchau. 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 Tchau.